Olá, um vídeo produzido pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Osasco revela medidas de precaução. A Prefeitura de Osasco adotou novas medidas em relação ao coronavírus. Saiba agora como fica a cidade nos próximos dias. Serão suspensos todos os eventos públicos da cidade. As aulas na Rede Municipal de Ensino e na FITO serão suspensas gradativamente. E a partir do dia 23 de março, todas as escolas municipais terão aulas totalmente suspensas. Já o ensino de jovens e adultos não terão aulas já a partir do dia 16 de março. Todas as atividades para a terceira idade estarão suspensas a partir de segunda-feira. Jogos nos ginásios e estádios municipais acontecerão com os portões fechados. As férias dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Osasco estarão suspensas até 15 de maio. É importante ressaltar que o atendimento a casos suspeitos são realizados na UPA Centro, Vila Menque e Jardim Conceição. Fique atento a fake news. Informação somente em canais oficiais. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Tchau!